Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal. É um prazer ter vocês aqui de novo. Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa hoje é da mãe Iemanjá. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia da mãe Iemanjá na sua vida. Como vocês estão? Estão bem? Coloca nos comentários aí, por favor. O nosso tema de hoje é o seguinte, uma pessoa não consegue ter paz pensando em você. Essa pessoa fica pensando em você direto, tá gente? Então esse ser humano vai tomar algum tipo de atitude? Vamos descobrir aqui agora. Mas sim, essa pessoa pensa demais em você. Vamos ver por que essa pessoa não tem paz, fica pensando em você. Quero lembrar a vocês que uma tiragem generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Eu sou o Cigano Igor. Eu tenho uma promoção no meu canal onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp ou até mesmo gravação de vídeo, tá? Depende do que você escolher. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente já fez o nosso trabalho e já obtiveram resultados. Isso que é muito gratificante. E o meu site é o ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias, tá? Uma pessoa está louca ou louca, não consegue dormir, não para de pensar em você. Vou revelar para você agora quem é essa pessoa. Primeiro eu vou fazer a leitura para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para quem quer novo amor, tá, pessoal? Para você que escolheu o cristal da cor amarela, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe e manjar na sua vida, tá bom? Então, vamos ver quem é essa pessoa aí que não consegue parar de pensar em você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, tá? Bom, vamos lá. Primeiro para você que já teve relacionamento sério. Essa pessoa aqui que não tem um minuto de paz e fica pensando em você, é um ser humano que você, que já teve relacionamento com ele ou com ela, deixou essa pessoa hoje meio que desesperada ou desesperada. Essa pessoa procurou saber de você e viu alguma coisa que não gostou. Essa pessoa longe de você está sentindo na solidão, é uma pessoa que não sabe o que fazer. e esse ser humano aqui está realmente querendo agir, tá? Essa pessoa acredita que tem que fazer alguma coisa para poder tentar reconstruir a história com você. Existe aqui uma energia total de arrependimento, tá? Essa pessoa está disposta ou disposta a largar tudo por você, tá? Esse ser humano hoje pensa demais em você e pensa realmente com desejo, com vontade de corrigir a vida dele ou a vida dela, corrigir algum erro que cometeu por você. Essa pessoa vibra essa energia muito forte. O 6 de espadas fala que realmente essa pessoa está longe de você para algumas pessoas geograficamente, para outras pessoas é só uma distância realmente de afastamento, mas é de estado, município, cada caso é um caso. Esse ser humano, quando se afastou de você, se afastou pela mente, tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia realmente de uma aproximação com você. Não é o caso de uma pessoa que escreveu aqui ainda agora? Ah, mas tem 3 anos... Se tem 3 anos que a pessoa se afastou e você não fez nada, você realmente está de brincadeira, né? Vamos lá. Gente, preste atenção. Por isso que é importante você fazer uma consulta com a sua energia, tá? Porque aí você tem realmente a energia virada para você. Bom, dando continuidade. Esse ser humano que se afastou de você vai se reaproximar, tem essa pretensão, essa pessoa quer deixar os problemas para trás, essa pessoa quer ser positiva, quer melhorar as coisas com você. Positiva ou positiva? Essa pessoa acredita que se vier atrás de você vai dar certo. Essa pessoa aqui, gente, buscou algum tipo de ajuda espiritual para tentar resolver aí a história de vocês, tá? Essa pessoa está buscando auxílio. É um ser humano que realmente tem o desejo de se corrigir ou corrigir essa situação. O Ais de Ouros fala que essa pessoa aqui vai sim lutar para ter uma nova oportunidade com você. Essa pessoa deseja ter essa nova oportunidade, é um ser humano que quer uma relação sólida, vibra uma energia de manifestar esse desejo de vir atrás de você, e esse ser humano já planeja fazer algum tipo de situação para poder vir buscar você. Essa pessoa quer se aproximar, tá? Falo para você, essa pessoa vai tomar coragem para te fazer um convite. Convite esse que pode vir através de rede social, ligação, telefonema, alguma coisa essa pessoa vai fazer, porque hoje, hoje, essa pessoa não tem sossego. Os pensamentos dele ou dela estão realmente em você, tá? Esse ser humano, o Três de Paus fala, o Três de Paus, para quem não sabe, é uma carta de fala de comunicação. Essa pessoa está querendo se comunicar com você, está pensando em você, entende que é a hora de sentar e ter uma conversa com você. Essa pessoa acredita que se tiver uma oportunidade de vocês conversarem, vai ser uma coisa boa para o relacionamento de vocês. Oito de Copas. Essa pessoa se afastou sentindo amor. Se arrepende muito, muito, não consegue deixar o passado para trás, está preso a você. Então, essa pessoa aqui sabe que fez caquinha e vai lutar para ter a concretização de ter uma felicidade com você novamente. Se arrepende muito de ter se afastado, tá, pessoal? Para a maioria das energias. O Rei de Paus fala que essa pessoa aqui, hoje está tomando coragem para tomar atitude, tá? Sabe o que quer, sabe o que deseja. E uma das coisas que esse ser humano deseja é realmente de vir atrás de você, vai dar o braço a torcer. Você vai ter essa felicidade, você vai ter essa notícia. Essa pessoa aqui, gente, realmente, para você que teve relacionamento, teve uma vida com essa pessoa, essa pessoa não consegue te esquecer. Não tem paz, fica pensando em você direto. Ou você fez alguma coisa espiritual, ou você está pedindo a Deus, ou você está fazendo alguma coisa que está realmente manipulando o pensamento desse ser humano. Agora eu vou ler para você que já teve, já teve não, você que quer ter um relacionamento com essa pessoa, você que quer ter um novo amor. Você conhece essa pessoa ou está conhecendo? Essa pessoa também está pensando demais em você, não tira você da cabeça. O Quatro de Espadas fala que essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, só que agora esse ser humano teve um tempo para refletir, essa pessoa ficou no canto dele ou no canto dela, e agora realmente já tem em mente o que quer. E o que essa pessoa deseja? Deseja se aproximar de você, querendo um novo rumo para a vida dele ou para a vida dela. Essa pessoa aqui entende que hoje ele ou ela te vê com um panorama diferente. te vê como uma pessoa realmente para ter algum tipo de relacionamento. A espiritualidade através da mãe e mãe já falam que vem uma nova oportunidade para vocês ficarem, ou vem uma nova oportunidade ou é uma oportunidade para você ficar com essa pessoa. Fato é que vem essa oportunidade onde você vai realizar o seu desejo de ter um relacionamento. É uma pessoa boa, é uma pessoa decisiva, é uma pessoa que tem realmente vontade de estar com você. Vai depender apenas de um sinal da sua parte para que essa pessoa possa colocar os planos que ele ou ela tem em prática. Essa pessoa, só depende que você dê o sinal para que essa pessoa coloque os planos em prática, os planos que ele ou ela tem em mente. essa pessoa aqui hoje vibra uma energia de te fazer um convite para sair. Essa pessoa vibra uma energia movida pelo desejo de se comunicar falando para você que quer marcar um encontro, que quer sair com você, entendeu? demonstrando o desejo, tá? Vai vir com leveza, vai vir com uma alegria, você vai ficar bem feliz com esse convite. 3 de Paus fala que essa pessoa aqui vai se comunicar de uma forma diferente das outras. Vai demonstrar mais que está com vontade realmente de dar um passo a mais com você. E vejo você ficando muito feliz, tá? E vejo você tendo o reconhecimento que você desejava e queria ter. essa pessoa quer seguir adiante com você, quer deixar o passado dele ou dela para trás. É um ser humano que não vai medir esforço realmente para dar um passo a mais. E se você realmente quiser, vocês vão ter um amor pleno. O Rei de Paus fala que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa, realmente para dar o primeiro passo para que vocês possam ter, sim, algum tipo de relacionamento. Aí você adapta a sua situação. Pode ser casamento, naivado, namoro, pode ser triângulo amoroso, o que você quiser, né? Relacionamento, seja qual for, tá? Amizade colorida. São muitas pessoas, cada caso é um caso. Vamos ver as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Vamos lá, pessoal. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É apenas uma leitura para muitas pessoas, ok? Fala para mim a sua cidade, o seu estado, o seu país. Da onde você está vendo esse vídeo? Não esqueça também de compartilhar o vídeo e se inscrever. Primeira letra, a letra Y. Segunda letra, a letra H. Terceira letra, a letra W. Quarta letra, temos uma letra P. Quinta letra, a letra O. E a sexta e última letra de hoje, a letra X. do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não para de pensar em você, uma pessoa que realmente vibra uma energia de estar com você. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, tá bom? Colar aqui três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da mãe a manjar na sua vida. Para você que escolheu o cristal da cor rosa, preste atenção. Uma pessoa não tira você dos pensamentos, não consegue dormir direito, não tem paz, pensa em você demais, tá? Vou revelar quem é essa pessoa, o que essa pessoa quer, tá? E também quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Pessoal, a primeira leitura é feita para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois é para quem quer novo amor, tá? Você que está conhecendo alguém ou já conhece. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da mãe e manjar na sua vida. Participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia com a sua energia, tá, pessoal? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Agora sim, essa pessoa não para de pensar em você, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Oito de ouros. Oito de ouros fala que essa pessoa aqui é o ser humano que realmente quer um recomeço com você. Está perturbado ou perturbada, não tem paz. Provavelmente aqui você fez algum tipo de trabalho, você fez simpatia ou orações ou jogou pra água. Essa pessoa não tira você dos pensamentos, tem a pretensão de se dedicar a você. Ah, mas ele está casado ou ela está casada, não importa, essa pessoa não está feliz e vai dar um reviravolta nessa situação aí, tá? Essa pessoa tem como objetivo vir atrás de você e vai vir evitando briga, evitando cobrança, vai vir para conversar com você. está tomando coragem, já está decidido ou decidida, acredita que realmente já era para ter feito isso muito tempo, tá? Então essa pessoa agora vai sair dessa paradeza aí. Existe aqui uma energia de muito desejo sexual, essa pessoa sabe que tem que resolver algum trauma que comentou com você, alguma situação que não foi legal para você, algo que essa pessoa te fez, que te marcou, existe uma energia aqui de arrependimento, essa pessoa que hoje, hoje, sabe que errou, vai se movimentar querendo realmente reconstruir essa história. O rei de ouros, o rei de ouros fala que essa pessoa aqui vai se dedicar a você, trazendo uma mensagem positiva com o intuito de ter uma harmonia com você. Essa pessoa hoje quer ter pelo menos a sua amizade para tentar viver bons momentos, daí poder dar um passo maior dependendo de você. Fato é que essa pessoa acredita que se demonstrar para você que tem sentimentos, haverá uma chance de resgatar a família que vocês tinham ou até mesmo de formar uma família novamente. Essa pessoa para muitos é uma pessoa mais velha que você ou na idade ou no pensamento. Fato é que essa pessoa é uma pessoa mais velha. Esse ser humano que vai se comunicar vai ter uma conversa verdadeira, uma conversa franca com você. Conversa é essa que vai botar os pingos nos is, essa pessoa vai te esclarecer muita coisa, depois que essa pessoa falar com você, te esclarecer algumas coisas, isso vai trazer uma clareza para vocês, tá? E depois dessa clareza eu vejo sim dando início a uma amizade, uma nova etapa. Para algumas pessoas você inicia até de relacionamento, claro que depende de cada pessoa que está vendo o vídeo. Mas fato é que depois que essa pessoa conversar com você, você vai ver as coisas de uma outra forma, tá? Tem coisas que levaram a esse afastamento, essa separação de vocês que você não sabe, tá? Então, esse ser humano aqui vai te explicar e depois disso eu vejo você querendo ter um novo rumo depois dessa clareza. De uma certa forma é a justiça sendo feita na sua vida. O nove de copas, o nove de copas fala pra gente de um encontro íntimo que você ainda vai ter com essa pessoa é o desejo dele, parece que você também tem esse desejo, vai ser uma recompensa depois de muito esforço e vejo você muito feliz com a procura dessa pessoa, tá? É uma pessoa que vai demonstrar paixão, desejos, uma harmonia e vai agir com honestidade. Eu repito muito essa palavra, honestidade, porque existe uma energia de arrependimento dessa pessoa para com você. Então essa pessoa vai sim tentar demonstrar pra você que mudou. O Valete de Paus fala que realmente confirma pra gente que essa pessoa realmente está vai se movimentar, se comunicando com você e trazendo notícias inesperadas. Notícias essas inesperadas que vão deixar você feliz, que vai fazer com que você dê uma oportunidade pra essa pessoa. A oportunidade é essa que essa pessoa vai te pedir através de um encontro. Esse ser humano vai querer se encontrar com você e vejo esse convite sendo feito em poucos dias pra maioria das energias aí. Essa pessoa se comunicando, te chamando pra sair, falando alguma coisa pra você num nível que você vai realmente ficar mexido, ficar feliz. O ar de ouros fala de uma nova oportunidade que você vai dar pra essa pessoa ou que você vai ter com esse ser humano. fato é que vai ser um desejo realizado. A espiritualidade através da mãe e irmã já falam é que não esquece de você. Tudo que você pediu vai ser concretizado, tá? Vai ser manifestado. Então, a possibilidade sim de vocês terem um relacionamento melhor do que vocês estão tendo hoje e eu vejo essa pessoa demonstrando pra você em poucos dias que vocês vão ser felizes, que existe total oportunidade para que isso aconteça nos próximos dias, tá? Então, entenda, por mais que pareça que essa situação está parada ou parada, é uma situação parada, que ele está parado ou que ela está parada, engano seu, essa pessoa vai realmente dar um passo na sua direção que vai fazer a total diferença, tá? Espiritualidade está trabalhando ao seu lado e você vai conseguir seu objetivo. muito legal essa tiragem aqui. Agora, vamos ler pra você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Bom, essa pessoa aqui, gente, que você está conhecendo, está pensando sim em você, é uma pessoa que te vê de uma forma diferente, essa pessoa está entusiasmada ou entusiasmado com você, eu vejo essa pessoa fazendo muitos planos para que vocês possam viver algum tipo de história, tá? Esse ser humano aqui hoje vibra uma energia de colher frutos com você, essa pessoa acredita muito que está no caminho certo, se investir em você, ele ou ela acredita que vai dar tudo certo, você é uma pessoa diferenciada e essa pessoa tem até o sonhado com você e esse ser humano vai demonstrar um forte interesse de dar iniciativa para que vocês possam ter esse relacionamento, está tomando coragem, vai tomar a decisão, vai te falar, vai demonstrar desejo sexual, vai demonstrar uma amizade, vai demonstrar para você que é uma pessoa que você pode confiar, que é uma pessoa que você pode ter ao lado, tá? Para quem sabe que esse ser humano tem alguém, essa pessoa vai escolher você, essa pessoa hoje está apaixonada ou apaixonada por você, vai demonstrar isso, tá? E veja esse ser humano tendo um papel importante na sua vida ainda. O rei de ouros fala de uma conquista máxima, essa pessoa está nas suas mãos, tá? Essa pessoa vai demonstrar isso, vocês vão ter sim, esse relacionamento. Vem aí uma estabilidade afetiva entre vocês, tá? Eu vejo mensagens positivas, uma harmonia muito forte, é um relacionamento que vai incomodar muita gente, mas vem aí muita felicidade entre o casal, vocês vão ter bons resultados juntos, você está no caminho certo, essa pessoa vai te fazer bem, essa pessoa vai te trazer felicidade. Veja esse ser humano sentando, conversando com você, sendo verdadeiro, sendo verdadeira, falando tudo o que quer, o que deseja, o que gosta, o que não gosta, essa pessoa te analisando bastante e depois disso vocês iniciando essa relação. É uma relação que vai começar muito verdadeira, com muito foco, então vai ter gente que vai te criticar pela rapidez e vai ter gente que vai te dar força, tá? Mas aqui a espiritualidade fala pra você não dar ouvido a ninguém, é uma relação boa, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai te fazer muito bem, tá? Essa pessoa aqui vai te encaminhar, vai te dar uma direção. O 9 de Copas fala que vocês vão viver uma grande história, essa pessoa pensa em você assim como você pensa nele ou nela, tá? Vem o encontro íntimo entre vocês, depois desse encontro íntimo vocês vão iniciar o relacionamento, tá? Muita paixão, muito desejo, muitas felicidades. E de novo, sai falando de honestidade, tá? Você está lidando com uma pessoa honesta, uma pessoa que vai te completar, uma pessoa que vai sim demonstrar pra você que você pode ter a confiança nele ou nela. O Valete de Paus fala que vem notícias boas inesperadas, vem leveza, vem alegria na sua vida, no seu relacionamento com essa pessoa. O Ás de Ouro fala de um relacionamento seguro, uma nova oportunidade de você ser feliz, um momento muito positivo na sua vida. Eu vejo você iniciando um ciclo maravilhoso, onde as portas da felicidade, da prosperidade e do amor estão abertas pra você. Não aceite que ninguém coloque derrotas na sua vida, tá? Você vai dar a volta por cima, a sua vida amorosa vai ficar bem estável, então aproveita. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da mãe e manjar na sua vida. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você. É apenas uma tiragem pra muitas pessoas, então adapte a sua situação, tá? Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que pensa demais em você. Letra L, pessoa que está perturbada com a sua presença. Primeira letra, letra L. Segunda letra, A, letra V. Terceira letra, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Temos a letra Z, pessoal. Quarta letra, temos uma letra C. Quinta letra, a letra E. E a sexta e última letra, do nome, do sobrenome dessa pessoa que não para de pensar em você. a letra G. Lembrando que essa letra não sair não tem problema nenhum, tá, pessoal? Bom, quero falar o seguinte pra vocês. Você é a única pessoa que pode trazer felicidade pra você. Se você botar na sua mente que você vai ser feliz, que você vai ser próspero, que você vai ter um grande amor, você vai conseguir tudo aquilo que vai ser determinado. se você pensar negativo, acreditando que não é pra você, que é tudo muito difícil, que nada acontece, você não vai sair dessa situação. Aí realmente nada vai acontecer. Então acorda, seja positivo, saia da lavagem cerebral que te colocaram. Seja positivo hoje, amanhã e sempre. Eu sou o Cigano Igor, op tchau, riu. Tchau.